Nessa meditação, você vai se conectar com o arquétipo do amante. Muito mais do que o amor por pessoas, esse arquétipo representa o amor pela vida, pelo que você trabalha, por tudo e todos. Encontre um lugar tranquilo e confortável para se sentar ou se deitar. Feche os olhos e comece a se concentrar em sua respiração. Inspire profundamente, enchendo seus pulmões de paz e esperança. E expire lentamente, liberando quaisquer pensamentos ou preocupações. Inspire em 5 segundos 1, 2, 3, 4, 5 Expire em 5 segundos 1, 2, 3, 4, 5 Inspire em 5 segundos 1, 2, 3, 4, 5 Expire em 5 segundos 1, 2, 3, 4, 5 Inspire em 5 segundos 1, 2, 3, 4, 5 Expire em 5 segundos 1, 2, 3, 4, 5 À medida que continua respirando profundamente, sinta cada parte do seu corpo relaxar. Concentre sua atenção nos seus pés. Sinta qualquer tensão se dissolvendo. Imagine uma sensação de calor que começa a relaxar cada dedo do pé, o arco do pé, o calcanhar e o tornozelo. Desloque sua tensão para as suas pernas. Sinta o relaxamento subindo pelas panturrilhas, aliviando cada músculo. Ao chegar nos joelhos, permita que eles também relaxem completamente. Deixe que esse sentimento caloroso e reconfortante, relaxe os músculos da coxa, chegando até os quadris. Sinta seus quadris se soltando e relaxando profundamente. Respire profundamente, relaxando cada músculo da sua lombar, subindo pela coluna até as costas superiores. Sinta seu abdômen se acalmar e relaxar com cada respiração. Concentre-se em seu peito e ombros. Respire na área do seu peito, sentindo-o expandir e relaxar. Deixe seus ombros caírem, liberando qualquer tensão acumulada. Agora leve sua tensão para seus braços. Sinta o relaxamento fluindo dos ombros até os cotovelos, descendo pelos antebraços até as mãos. Sinta cada dedo das mãos relaxando completamente. Mova sua tensão para o pescoço. Sinta a tensão se dissolvendo, relaxando cada músculo do pescoço. Suba para a sua cabeça, relaxando o maxilar, as bochechas, os olhos, a testa e o couro cabeludo. Agora, sinta o seu corpo inteiro relaxado, dos pés à cabeça. Permita-se ficar neste estado de relaxamento profundo por alguns momentos, respirando calmamente e desfrutando da sensação de paz e tranquilidade. Visualize uma linda cachoeira, com um céu azul lindo, pássaros cantando em um cenário maravilhoso. Você sente o cheiro da água, o cheiro da mata, o sol batendo no seu rosto, o frescor dessa linda paisagem. Fique alguns momentos contemplando e sentindo a paz desse local. Ao longe, você vê uma pessoa se aproximando, uma linda pessoa com roupas lindas e bem arrumada. Você percebe a beleza e o amor nessa pessoa. Essa pessoa se aproxima e se apresenta, dizendo que é o seu arquétipo do amante. Você sente uma energia de paz e amor profundo emanando desse arquétipo. O arquétipo do amante sorri para você e lentamente coloca a mão sobre o seu coração. Imediatamente, você sente um amor divino no seu coração. Uma onda de amor invade todo o seu corpo. O arquétipo do amante pede para que você feche os olhos e lembre das pessoas que você amou na vida. Lentamente, imagens do passado e sensações das pessoas que você amou profundamente vêm à sua mente. Fique alguns momentos sentindo esse amor. Agora, o arquétipo do amante pede para que você lembre de todas as pessoas que te amaram na vida. Imagens do passado vêm à sua mente e você sente o amor vindo dessas pessoas. Fique alguns momentos sentindo esse amor. O arquétipo do amante agora pede para que você visualize na sua mente tudo o que você ama agora. Pessoas, animais, emprego, tudo o que te gera amor. Sinta esse amor por todo o seu corpo como uma onda de energia percorrendo todas as suas células. Agora, o arquétipo do amante pede que você amplie esse amor para além do local onde você está, para além da cachoeira, para a cidade. Amplie seu amor por toda a cidade. Agora, o arquétipo do amante pede que você amplie esse amor pelo estado. Visualize o amor saindo do seu coração e ampliando para todo o estado. Amante Agora, o arquétipo do amante pede que você amplie seu amor para todo o país. Visualize seu amor percorrendo todo o país, atingindo cada pessoa, cada ser, cada objeto. Ondas de amor saem do seu peito e percorrem todo o país. Agora, o arquétipo do amante pede que você amplie seu amor para todo o planeta Terra. Visualize seu amor percorrendo todo o planeta Terra, no céu, no ar, no mar, nas montanhas, nas cidades, para cada pessoa. Agora, o arquétipo do amante pede que você irradie seu amor por todo o cosmos. Visualize você como um ponto no universo irradiando esse amor por toda a criação. Continue irradiando esse amor. Perceba que quanto mais amor você dá, mais o amor volta para você. Quanto mais forte é o desejo de dar amor, mais forte a energia do amor abastece seu ser. agora, o arquétipo do amante pede que você vá voltando lentamente para a cachoeira. Você abre os olhos e o arquétipo do amante olha fundo no seu ser. Ele tira um presente de uma bolsa, um lindo coração dourado, uma joia linda com pedras preciosas, brilhante. Ele te oferece esse coração de presente e fala Sempre que você precisar sentir amor, sempre que você precisar dar e receber esse amor, utilize essa joia. Vocês se abraçam. Você agradece o arquétipo do amante. Ele diz Sempre que você precisar, estarei dentro de você. Vocês se despedem e você ainda sente o amor percorrer todo o seu ser. Lentamente, vá voltando para o mundo concreto, mexendo partes do corpo e quando sentir vontade, abra seus olhos. Carregue com você todo o sentimento que o arquétipo do amante te proporcionou. Obrigado.